Mãe, eu não aguento mais. Você achava ele o máximo, filha? Eu sei, mas eu mudei. Eu quero sair, ver o mundo. E ele não sai de casa? Daniel, eu te conheço. Eu tô de olho em outro. Sabia. Então você já sabe o que tem que fazer, né? Sei, eu vou fazer isso agora. Carlos Augusto, não dá mais. Então vende logo esse computador, mulher. É, tem cada vez mais gente desapegando. Anuncie grátis na OLX, o maior classificado do Brasil. Você anuncia, você vende. OLX, onde compradores encontram vendedores. Desapega, desapega. OLX. OLX.